Música Tudo novo, tudo novidade aqui em Picola Broto. Gente, a loja tá incrível! Novos ambientes e produtos assim pra deixar a sua casa em alto estilo, é isso Marco? Isso mesmo, qualidade, design, tradição que a Picola Broto tem quase 30 anos no mercado, sempre com produtos de alta qualidade, design super tendência e também temos produtos que são com design clássico mas vem aqui na loja que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um produto pra sua casa e um convite especial pra você profissional de decoração, fazemos par do ponto de apoio vem aqui pontuar junto com a gente que olha, a loja está lindíssima, lindíssima os profissionais que tem vindo tem falado assim, nossa Marco, o que a gente tem visto nas revistas internacionais a gente já tem aqui na Picola Broto e essa é a mesma intenção, tá sempre no top do mercado. Que recebeu inclusive um contêiner agora italiano? Com móveis coloridos, fantásticos, vale a pena você profissional de decoração passar aqui na loja e dar uma olhada Vem mesmo, ó, quer deixar a sua casa incrível com produtos de qualidade é Picola Broto, vamos passar o endereço? O Augusto Estresse 15001, telefone é 377-1400, coleção 2012, esperando você, vem pra cá Picola Broto